Vamos que vamos, truta, tamo junto, dias de luta, dias de glória, meu brother, vamos, fica de pé, fica de pé que tempestade passa, vamos lá, mano, isso que eu converso com a galera é o seguinte, mano, presta atenção numa parada, né, vamos lá, você pega daqui, ó, desse momento que nós estamos falando aqui hoje, ó, às 11h30 do dia 16 de setembro, 2021, eu converso isso sempre com a galera, mas entenda o compromisso e como isso tem o poder de mudar tudo na nossa vida, então é o seguinte, fala, pô ninja, tô me fudendo, tô na bosta, tô zoado, tô de lado, então vamos lá, a partir das 11h30 de hoje, tudo que a gente fez pra trás, já era, não tem o que a gente fazer a respeito, tá sacramentado, tá, tudo que você fez de bom E tudo que você fez de bosta na tua vida, tá feito, não tem o que fazer, e tudo que tá de bosta acontecendo na tua vida são merdas que você plantou lá atrás, são coisas que você tem que passar, sabe, são dívidas que tá pagando, só que, então pô lá, das 11h30 daqui agora, pra trás, já era, pra trás, já era, tudo que você fez tá feito, não tem o que fazer a respeito, tá feito, então você é escravo de tudo que vai das suas atitudes passadas, então isso aí vai ter que colher, tudo que você fez, o bom e o ruim, certo? Bom e o ruim, só que agora vem a outra perspectiva, das 11h30 de agora, pra frente, muito bem-vindo, Victor Charmoso, moleque foda, seja bem-vindo, mano, que Deus te abençoe, lhe dê em dobro, obrigado por chegar no sub, então pega, daqui pra frente, das 11h31 pra frente, a partir de agora, você controla 100% do que você vai colher no futuro, 100%, 100%, então, o que a gente fez das 11h30 pra trás, tá feito, já era, não adianta chorar, meu brother, você é feita a bosta, tá feita, mas já era, daqui pra frente, daqui pra frente, você começa a escrever um novo livro, e você controla 100% do teu futuro, então só cabe a você, a partir de agora, ser um cara do caralho, corrigir as suas cagadas, fazer coisa boa, se você fizer isso a partir de agora, adivinha o que vai acontecer com o teu futuro? Futuro brilhante, futuro maravilhoso, você não precisa temer, e tudo que for acontecendo com você de ruim ao longo da caminhada, é todas as bostas que você fez, caralho, você não plantou um monte de merda, você não fez, lembra os caras que você enfiou a porrada, as minas que você chifrou, os baratos que você fez, sabe, os gritos, todas as suas pilantragens, vão dar fruto, só que da agora, você vai ver de uma maneira diferente, você não vai ficar mais chorando porque eu, coitadinho de mim, você vai falar, é, eu era mó cuzão mesmo, eu era mó cuzão mesmo e mereço, e você vai tá pagando dívida, pagar dívida não é bom pra caralho, eu amo, eu amo pagar dívida, eu te devo 100 reais, aí de repente você trova você e fala, tá aqui seu sem conto, puta, essa sensação é maravilhosa, mano, Quintino, seja muito bem-vindo, meu brother, obrigado por chegar no sub, que Deus te abençoe e lhe dê em dobro, pagar dívida é das coisas mais maravilhosas que existe na face da terra, você se livra de um peso, você quitou a dívida, mano, quitou, tá livre, então tudo que acontecer de merda na tua vida, você agradeça a Deus de verdade, porque é menos uma dívida que você tem, menos uma, pode ser o que for, doença, perdendo emprego, sabe, mulher largando, não interessa, você era mó filha da puta, cara, tá pagando as dívidas, só que a partir desse momento você tá se tornando uma pessoa extraordinária, foda pra caramba, adivinha o que vai acontecer com o seu futuro, vai ser fenomenal, cara, então por isso que eu digo, fica de pé, isso aqui não são palavras minhas, lógico, fica de pé, mano, que a tempestade passa, e quando passar, o barato vai ser maravilhoso, só depende de você, só, não foi a culpa em mais ninguém agora, das 11h31 pra frente, não depende mais de ninguém, você, sabe, alguém te trata que nem merda, cabe a você tratar que nem merda ou tratar bem, ou sair fora, se você tratar que nem merda, de volta, adivinha o que vai acontecer, meu gênio da lâmpada, você vai se fuder, que você tá plantando mais merda, agora o cara te trata que nem merda e você sai fora, opa, atitude zica, não arrumei um atrito, pelo contrário, você salvou duas pessoas, o seu rabo e o do cara que ia tretar com você, entendeu como é que é a visão? É assim, mano, então é assim, porra, não tem, a pessoa fica se lamentando, porra, você era uma filha da puta, cara, quer um mar de rosas? Quer? Quer que eu lembre? É que a pessoa não conta, você tá lá na classe, bonitão, estudando, só que você não estudou nada, e você tá colando do outro, você tá enganando, você tá enganando, enganar é legal? Ah, passei na prova, mas você não sabia, porra, da matéria, agora se fode aí, cara, ah, era legal pra caralho lá, agora você tá colhendo pipinão, aí chora, fala, ah, mano, eu quero é mais, eu quero é mais, cê é louco, barato é veneno puro, meu truta, é, é que a gente escolhe o que que era bom, o que que era, não era legal, né? Ah, filho, vai lá na rua, sabe, cê vai sair, põe um casaco, não enche o saco, ah, que delícia, que tratamento maravilhoso, o capitão só anota na carteira dele, e ele escreve no papel com a rola, pra não esquecer teu nome, ele põe lá, Lucas, xingando a mãe, eu vou esperar esse frutão amadurecer e vou socar lenhame, não, não é agora que ele tem 13 anos, não, é quando ele fizer 26, 26 vai amadurecer, aí o cara chora, pô, eu sou mó legal, legal, caralho, legal, 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 leva tempo ser legal, só que lembra, a partir de agora, quem manda na tua vida é você, por isso que eu falo, dá tempo de ser um cara do caralho, aprende com quem já fez merda pra caralho por você, caralho, a faculdade do poderosíssimo ninja tá pegando fogo, cuidado, rapaziada, não deixa o capitão escrever no livro dele com a rola o seu nome, que você vai se foder.